No dia em que nos conhecemos, alguma coisa em mim mudou Senti estar amanhecendo, a noite na desilusão O dia se encheu de cores, e o céu escuro se abriu E o sol que me embalou nos braços, achei calor em teu abraço Meu pobre coração sorriu A luz que refletiu nos olhos meus, brilhou e reluziu nos olhos teus Foi muito mais do que eu imaginei Amor, te amo tanto que nem sei Te amo tanto que nem sei Fica difícil de explicar